Música Quero cumprimentar o nosso secretário de Cultura e Esportes, meu colega Alexandre Rodói. Cumprimentando o Alexandre, eu cumprimento a todos os secretários e diretores aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso prefeito Alex Boscaini. Cumprimentando o Alex, eu cumprimento a todos os funcionários desta prefeitura. Quero cumprimentar o nosso deputado estadual, meu irmão Edgar Preto, esse homem que eu tenho muito orgulho de ser meu irmão, pela sua honestidade e pelo seu compromisso com os trabalhadores do campo e da cidade. Quero agradecer a presença. Quero iniciar dizendo que esse momento é um momento de desafio, não só para mim, mas acredito que para todos os funcionários desta secretaria. queremos manter os projetos que já tem essa secretaria, mas nos sentimos na obrigação de dar novos passos, de inovar essa secretaria, trazendo novos projetos. E tenho certeza, prefeito Alex, que vamos fazer um bom trabalho. Apesar do prefeito Alex, saudar, saudando você, quero saudar os demais secretários que aqui estão, funcionários da administração municipal, secretário Alexandre, seu nome e os demais colegas seus, secretários que aqui estão, liderança de via mão, partidárias, companheiro Chico Signor, superintendente do Ministério da Agricultura, o Chico, além de companheiro de projeto, é um amigo particular da nossa família, foi chefe do Adãozinho até há poucos dias, e quero saudá-lo, e saudar os familiares, nós que estamos aqui, irmãos, meu e do Adão, cumprimentar o Adão Preto Filho, meu irmão mais novo dos guris, estou aqui como deputado estadual do PT, deputado estadual do Rio Grande do Sul, mas também estou aqui na condição de representante da Assembleia da Antiga, prefeito Alex. Tivemos hoje a primeira sessão plenária, com a presença do nosso governador Tati Jair, é meu primeiro dia de deputado estadual, e conversei com o presidente Adão Vilaverde, estou aqui também nessa condição, muito feliz por este momento, para ser breve, estou aqui para dizer que é para dar um testemunho também, como companheiro de partido, mas mais do que isso, porque conheço o Adão como irmão, como membro da família, é para testemunhar que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Janeiro, terá um grande companheiro, um companheiro leal, um companheiro que, apesar da pouca idade, tem muita competência, porque já demonstrou nos lugares por onde ele passou, e estou aqui também para reafirmar o que o Adãozinho disse, nós temos tudo para dar um passo adiante, na cultura e também nos demais projetos aqui. Uma boa tarde a todos e a todas, saudado nosso secretário de Cultura, Alexandre, saudando Alexandre, saúdo a todos os secretários e servidores da Secretaria, saudado os demais secretários que estão aqui conosco, nossos vereadores, Gilmar, Silviavão e o Malinho, o Edgar, que é o deputado estadual mais votado do PT, a gente que estudamos juntos, né, Gilmar? Estudamos juntos aqui na Escola Walter Jardim, a gente fica feliz em ver que pessoas que estudaram, tiveram vidas simples, conseguem se colocar na vida pública e conseguem conquistar espaços importantes e que, com certeza, vai impactar, vai influenciar na vida de muita gente. No caso do Edgar, da população do Rio Grande do Sul, né, que o deputado se articula por todo o Estado. Nosso tenente Coronel Freitas, satisfação de tê-lo aqui conosco, porque sempre falo, sem a brigada, muitas vezes a Prefeitura também não tem condição de fazer ou tocar algumas suas atribuições, até por força de lei. E a brigada tem sido nossos parceiros. Está aqui também o nosso novo gerente da Corsan, aqui do Centro do Iamão, Ronaldo, recém nomeado nosso gerente, trabalhador há muito tempo da Corsan, e que, certamente, vai contribuir para que nós possamos trabalhar em sintonia e sempre buscar bons resultados. Também o nosso gerente da CE, um destaque especial a vocês, porque nós dependemos dessas repartições estaduais para que nós possamos ter um trabalho de melhor contento para a população de Iamão. Saudar o Chico, que eu não conhecia, representando aqui o nosso governo federal, certamente veio aqui pela relação que tem com a família e com o Adãozinho, tenho certeza disso, fica essas relações, e a gente fica muito satisfeito e feliz, porque o Adãozinho eu também conheço há muito tempo, desde o menino, e a gente está dando oportunidade para gente nova, porque o governo de Iamão é formado por gente nova, gente que está com vontade, está com energia, com a experiência mais antiga, com a experiência mais antiga, que estão sempre do nosso lado, mas a gente procura sempre também dar oportunidade para pessoas que queiram desempenhar uma função, que queiram ajudar. Então, a gente passamos por um período de recomposição natural, normal, do processo político, do governo, estamos encerrando, como bem falou o Alexandre, agora a Secretaria de Cultura está composta, a semana passada demos posse ao Alexandre, que representa o PDT no nosso governo, finalmente, no civil, buscar o entendimento, e essas coisas são assim, nem sempre é na velocidade do momento que a gente espera o que a gente quer, às vezes tem que saber aguardar, que chegue o momento certo, então o PDT está liderando essa Secretaria e o PT, representado pelo Leozinho, está junto para dar o apoio, para dar o suporte. Trabalhamos em sintonia, é um governo de composição, mas nós sabemos que cada um tem sua missão e suas atribuições, e nós sabemos nos respeitar e trabalhar em sintonia, tanto o pessoal do PT como o pessoal dos outros partidos que já estão desde o outro governo, conosco, como é o caso do PTB, representado aqui pelo atidor, que diz passagem, que o PTB tem sido um partido leal, e o atidor tem sido um leal parceiro, é o vice-prefeito, e o vice é aquele que dá o empurrão do prefeito, ele está sempre, pode não aparecer muito, mas o atidor ele está sempre afirmando as opiniões, discutindo junto quando necessário, e se é chamado uma tarefa, está junto conosco, está junto conosco, e nós queremos continuar desenvolvendo o trabalho, e é lógico que a cultura aqui com o Alexandre Guadalzinho, que por hora é empossada, com essa relação com os outros entes federativos, certamente, com o apoio dos nossos deputados, nós conseguiremos ter aí algumas portas abertas, tanto pelos deputados do PDT, como pelos deputados do PT, aqui especialmente, vou ligar, para que nós possamos buscar algum recurso a mais, nós sabemos que a cultura nem o Estado ou o orçamento é pequeno, nós sabemos isso, mas, se tiver ideias, iniciativas, força de vontade, buscar bons parceiros, a gente consegue sim desenvolver um trabalho acontento e promover a arte, promover o esporte, promover a cultura, que é o que nós queremos aqui na nossa cidade. Então, estamos satisfeitos, secretaria composta, agora nós queremos só resultado. E aí, de repente, nosso apoio vocês vão ter e aí, tocar a secretaria, dar as mãos do secretário com o Adãozinho, agora com o seu suporte aí forte, pequenininho, novinho, mas com muita garra, muita energia e nós todos estamos aí para ajudar. Muito obrigado a todos e tem todos no meu caso. E aí